Olá, assista agora, TV Espírita Nosso Lar, se inscreva em nosso canal no Youtube, acompanhe a nossa programação diariamente, TV Espírita Nosso Lar, seja bem-vindo. Olá, sejam bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Hoje vamos compartilhar uma mensagem do livro Mais Perto, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e o benfeitor espiritual é o Emmanuel. A lição está no capítulo 10 e Emmanuel intitulou de A Dádiva Difícil. Estação Espírita Deus abençoando o seu dia Não avançarás ao longo do caminho sem doar algo de ti mesmo. Inicia Emmanuel a sua mensagem. Aqui é o companheiro que te roga assistência fraterna. Além, é o desconhecido que te pede arrimo e esperança. Agora, é o amparo aos desvalidos. Depois, é o socorro aos enfermos. A maneira da embarcação que distribui os valores de que te se enriquece, espalharás, seja onde fores, os bens que o Senhor te confia. O pão, a moeda, o agasalho, são recursos da terra em tuas mãos. Fácil será sempre mobilizá-los e estendê-los. Atenta, contudo, para a dádiva difícil que sai do coração. O próprio sacrifício em favor dos outros é plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. Jesus, aprende a calar, para que o teu irmão fale mais alto. Esquece as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido perpetradas por ti próprio. Apaga-te, para que a luz do próximo seja vista. Dá de ti mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. Jesus, transmitindo as bênçãos do céu de que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores na região em que se mantinha. Mas, aceitando o supremo sacrifício de ti mesmo na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira. Não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos, na exaltação do bem de todos, será sempre no mundo a tua dádiva maior. Que Deus nos abençoe a todos. O passado é para aprender, não para viver. Nem todo dia é bom, mas existe algo de bom todo dia. Por isso, em tempos onde se discute por tudo, Quem te faz sorrir, vale o dobro. As pessoas são como elas são, e não como gostaríamos que elas fossem. Uma campanha da TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe com os seus amigos e familiares. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.